Ó, se liga na dica. Se você tem tendência a melasma, porque eu tenho, gente, sério, saiu o sol, o melasma vem junto, meu Deus. Vou dar uma dica de dois protetores solares maravilhosos. Só que esse protetor aqui não é só pra esconder, pra te ajudar a equilibrar o teu melasma, não. Ele é um protetor solar pra quem tem pele madura, pra quem precisa trazer aquele vício pra pele. Vou começar com esse da Vene. Gente, é muito bom. Então, geralmente eu compro ele com kit, vem com sabonete líquido ou um... como é que é? Meu Deus. Aqueles que a gente coloca água termal, água termal, né? Esse protetor solar aqui, já até me perdi aqui, ele tem vitamina E e vitamina C. Com certeza você sabe que vitamina C é maravilhoso pra pele, porque ele deixa a pele radiante, deixa a pele bonita. Mas a vitamina E é melhor ainda pra quem tem pele madura. Sim, gente. Sério. Se você ler aqui atrás as razões de você querer alguma coisa com vitamina E na tua pele, tenho certeza que você não vai querer pensar em outra coisa na tua vida, porque ele traz tanto benefício de deixar a pele firme, radiante, bonita. Ele segura a água na tua pele, entre outras coisas. Depois você vai lá, pesquisa na internet, tá? Avene, esse daqui é o Matte Perfect. Não precisa... ele vem com cor, mas é uma cor que se adapta a qualquer tom. Ó, é assim, ó. Você passa, ele se adequa a qualquer tom, tá? Então, não existe um tom específico pro rosto. Eu passo base depois. Eu passo protetor solar e depois eu venho com a base. Então, quer dizer, não esconde, assim, um monte de melasma nem nada, mas protege horrores. Outro protetor solar muito bom é esse aqui, ó, Actine, da Laboratório Darrow. Eu vou deixar escrito ali pra vocês. É fator 60, detalhe os dois, é fator 60, ó. Também é com cor. Ele também é muito bom, gente. Ele é sequinho também, os dois, tá? São super sequinhos. Eles... É... Rapidinho eles... A pele absorve. Não tem cheiro. Não tem um cheiro ruim. E deixa a pele protegida, ó. Ele dá essa luminância na pele, tá vendo? Então, mesmo assim, eu passo e depois eu venho com o protetor. Fica a dica, tá? Se você tem problema de melasma, melasma vem com tudo, investe num protetor solar com cor. E se você tem pele madura, mais ainda, investe num que tenha cor e tenha benefícios como aqui a vitamina E e a vitamina C. Fica a dica. É muito bom. Depois de um mês, você vem e me conta a diferença que isso aqui fez na tua cara. Pica a dica. Pica a dica.